Música Para incentivar a prática do esporte e fortalecer a inclusão de pessoas com deficiência, a escola PF Surf realiza o projeto Felipe Amar é Vida. O esporte é muito uma questão de interações, socialização, entretenimento, ludicidade e também o esporte pode se tornar o alto rendimento. Não é isso que nós visamos, o alto rendimento ser a competição, mas é aquilo. A gente deixa a criança, o jovem bem aberto para ele escolher, mas lógico que nesse momento ele está querendo brincar, ele está querendo interagir. Além do surf, a escola oferece diversas modalidades como o Buddy Bird e Surf Adaptado na Praia do Futuro. Quando eu cheguei aqui, de cara o Pedro se apaixonou, entendeu? Porque ele já gosta de mar, então ele pega a prancha, ele sobe, cai, ele volta para a prancha novamente. Então, para ele está sendo muito bom. Na quinta-feira ele quer vir, assim, não quer perder por nada. Por meio da disciplina de ética e negócios do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor, estudantes acompanharam o trabalho realizado na organização e destacaram a importância das oportunidades criadas para a comunidade. É um projeto que traz essa conexão da comunidade aqui, local da Praia do Futuro, com o mar. Também dá oportunidade de jovens como eu, de seus 18 até os 20 e poucos anos, que até então não tinham outra opção de trabalho, começarem a ser remunerados pelas aulas que eles dão aqui. Então, começam a ter um trabalho mais digno, né? Não só os ambulantes que a gente vê aqui, mas também eles podem realmente dar aula e fazer seu próprio horário, controlar a sua grade de horários, além de também possibilitar que pessoas com deficiência também tenham esse contato com o esporte, que é maravilhoso. O fundador da escola, Gustavo Oliveira, compartilha o que o esporte representa na sua vida e a importância na construção social das crianças. Acredito que isso aí é o que nos reconstrói, né? Que nos faz uma pessoa melhor, é nossa responsabilidade social, acredito. E eu acredito que cada pessoa, se a pessoa, tipo, puxar pra si um e tentar dar um amor, dar um carinho, mostrar um esporte, eu acho que a gente teria um mundo melhor. Então, isso aqui que a gente tem feito é pensando no futuro, pensando no presente como pessoa, né? Pra gente amanhã possa estar passando em qualquer outro canto e esse moleque seja um pai, seja uma pessoa que te cumprimente e te lembre, lembre de você lá atrás e como ele foi inserido. Eu acho que o meu pensamento é muito esse. A experiência é muito boa, tipo assim, ir lá pra dentro e voltar, pegar, é bem legal, bem legal, bem legal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma